Imagina uma bruxa, mas do sexo masculino. Conseguiu? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre por que a gente tem a tendência de associar a bruxaria com as mulheres. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus e no Mimimidias dessa semana nós vamos falar sobre essa relação que existe entre a bruxaria e o feminino. O produto de mídia que inspirou essa discussão é o Mundo Sombrio de Sabrina. A série conta a história de Sabrina Spellman. Uma menina que está prestes a fazer 16 anos, que é filha de pai e bruxo com mãe humana. E vive nessa luta de tentar conciliar a sua vida de bruxa com a sua vida enquanto humana. Se a ideia de uma bruxa chamada Sabrina não é novidade pra você, possivelmente é porque você tá pensando na Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Que é aquele seriado dos anos 90. E existe sim uma ligação entre essas duas séries. Aquela dos anos 90 foi baseada em quadrinhos de humor da editora Archie Comics. A personagem apareceu pela primeira vez numa revista de 1962. Mas ela foi tão bem recebida pelo público que gostou tanto da personagem, ela era tão carismática, que ela acabou ganhando sua própria série de quadrinhos. As histórias de Sabrina foram publicadas como sua própria série a partir de 1971. E o seriado dos anos 90 é uma adaptação desses quadrinhos dos anos 70. Já o seriado que estreou na Netflix é uma adaptação de uma outra série de quadrinhos. Que estreou em 2014, que ainda está sendo publicada e que propõe ser uma abordagem mais sombria dessa personagem. Esses novos quadrinhos são chamados The Chilling Adventures of Sabrina. E eles são uma série de terror. Ou seja, ainda que a série da Netflix lembre muito o seriado dos anos 90 e tenha os mesmos personagens, se os fãs da Sabrina Aprendiz de Feiticeira estiverem esperando que a série da Netflix seja um remake dos seriados dos anos 90, essas pessoas vão ficar bem decepcionadas. Eu inclusive passei por isso, na verdade. Ah, é? Porque eu gostava muito de Sabrina Aprendiz de Feiticeira e de Clarissa, que era uma outra série com a mesma atriz que passava na mesma época. Eu gostava muito das duas. Eu vi também. Era muito legal. Mas eu gostava mais de Clarissa, na verdade, do que de Sabrina. Mas Sabrina era legal também. Aí, com a série da Netflix, era diferente. Eu tenho tendência a acreditar que se fosse igual, você não ia achar legal. Tipo assim... Eu não sei lá. Como é que é? Eu não sei lá. Eu não sei lá. Como é que é? É que a gente tá falando de Thundercats Roar. É. Né? É. Sacanagem. Pois é. Sabrina não é o remake dos seriados dos anos 90. Sabrina é outra coisa. O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série que discute muito sobre como a figura da bruxa está diretamente associada a questões de gênero na nossa sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Entre os anos de 1450 e 1750, cerca de 110 mil pessoas foram julgadas por estarem associadas à bruxaria. Isso quando a gente considera os continentes europeu e americano. Entre essas pessoas, 60 mil foram executadas. E cerca de 80% das vítimas foram mulheres. Sendo assim, a relação que existe entre essa caça às bruxas e o gênero feminino é indissociável. Especialmente quando a gente considera os fatos históricos. A Annie Barstow compara a caça às bruxas e as mulheres com o holocausto e os judeus. Segundo ela, qualquer historiador que negar que o patriarcado e a misoginia são categorias históricas válidas está desprezando que o grupo das mulheres seja uma categoria, um grupo histórico e social digno de reconhecimento. Segundo ela, ler pesquisas sobre as caças às bruxas, mas que não falam diretamente sobre questões de gênero, é muito parecido com ler pesquisas sobre o holocausto, onde todo mundo concorda que a maioria das vítimas eram judeus, mas que ninguém fala sobre o antissemitismo ou sobre essa perseguição violenta que os judeus sofreram. O que acabaria gerando um subtexto bastante indesejável de que os judeus eram vítimas bastante prováveis, que era normal que eles fossem vítimas. E é exatamente isso que ela considera, que os textos que falam sobre as caças às bruxas, sem considerar categorias como misoginia e patriarcado, são. Se você não considera que isso são causas primárias das caças às bruxas, você está acabando por dizer que as mulheres eram vítimas normais, ou até mesmo que elas eram de certa forma responsáveis. E é por isso que muitas autoras consideram que a caça às bruxas era, na verdade, uma caça às mulheres. E é através dessa análise de porcentagens, de 80% do lado e 20% do outro, que fica claro que o gênero teve um papel sim, fundamental, quando a gente está falando de caça às bruxas. E esse quase 20% das vítimas que não eram mulheres? A Barstow diz que isso não é uma indicação forte de que o gênero masculino também pudesse ser associado à bruxaria, como a gente pode ser levado a pensar. Segundo ela, a maior parte dos homens que foram investigados e acusados de bruxaria, tinham alguma relação com mulheres que foram condenadas antes por bruxaria. Ou seja, esses homens não eram exatamente os principais autores da bruxaria. Entre os poucos que não tinham algum tipo de relação com uma condenada por bruxaria, muitos deles tinham cometido outros delitos. E bruxaria não era a acusação principal. Muitas vezes a bruxaria era colocada ali por cima de outra acusação, como homicídio ou furto, por exemplo, para fazer com que o crime parecesse mais hediondo. Agora, não são só as pesquisadoras feministas que são a favor da gente lidar com a bruxaria enquanto assunto relacionado ao gênero feminino. Muitos acadêmicos do assunto também acham que não é bem-vindo vincular homens à bruxaria, mas por motivos bem nefastos. Como Lara Epps e Andrew Goh afirmam, alguns pesquisadores acham que a ideia de um homem bruxa é indesejada, pois isso representaria um vínculo malquisto entre a pesquisa acadêmica realizada durante a Idade Moderna e aquilo que é irracional, já que durante a Idade Moderna a pesquisa era algo quase que exclusivamente dos homens. Excluir os homens da história da bruxaria tem muito a ver com essa necessidade de distanciar os homens acadêmicos da modernidade da figura da bruxa, que é um símbolo de superstição e feminilidade. A ideia de homens bruxa ameaça a imagem do acadêmico, que precisa da bruxa para simbolizar tudo aquilo que eles não são. A bruxa é o outro, aquilo que não é científico, aquilo que é mulher. Essa observação inclusive, claro, me faz pensar naquilo que você falou sobre a relação do feminino com os signos. Os signos da astrologia, no caso. É, exatamente, com a astrologia, que é essa coisa de, às vezes, o pessoal criticar muito essa abordagem, só que isso vem de outra raiz, não é... É, é porque, tipo assim, existe, por grande parte da história, as mulheres foram proibidas de fazer ciência e de pensar por meio desse discurso. Então, existem várias outras formas e outros tipos de pensamento onde as mulheres eram mais bem-vindas. Então, assim, isso entra em várias formas de esoterismo, não só com a questão da bruxaria. Então, o signo hoje, ele é muito difundido entre mulheres, são... Entre a grande parte das pessoas que são entusiastas de astrologia estão mulheres, e isso tem muito a ver com esse histórico de que o discurso científico, ele foi criado numa época em que as mulheres não participavam. Então, existe um grande número de mulheres que não se sentem contempladas por esse tipo de discurso. Então, assim, e a astrologia não se pretende ciência. Então, quando um homem parte desse discurso de que a astrologia, ela não é digna de ser levada a sério e tudo mais, porque ela não é ciência, na verdade, o que ele está dizendo é assim, você, mulher, não podia fazer ciência. Isso aí você podia fazer, mas hoje, eu aqui no alto do meu banquinho da ciência, estou falando que isso é menos porque não é ciência. Sendo que isso, na real, não é porque é um outro discurso que ele não é válido, ele só não é ciência, entendeu? São duas outras coisas, não tem que impedir uma coisa com a raiva da outra. Eu não sou uma pessoa que gosta de signo, não entendo p*** nenhum disso. Mas, tipo assim, na real, eu vejo como uma coisa muito válida, assim, uma permanência de uma resistência para uma busca de outros discursos mais inclusivos. É, eu achei muito legal quando você falou isso, que é sobre uma coisa de pertencimento, de ser parte, né, e sobre uma abordagem hostil, assim, desse meio acadêmico-científico. É, mas acho que não é só porque a gente foi expulsa por muito tempo da ciência que a gente também tem que aceitar que a gente está fora e tal, sabe? Eu sinto que uma das formas da gente mudar essa questão, e isso é a Luciria Ré, que ela fala, que tipo assim, tudo bem, o discurso da ciência é falocêntrico, então assim, o que as mulheres, o que eu entendo, que a Luciria Ré também entende, é que as mulheres elas precisam se entrar dentro dessa ferramenta, dessa engenhoca que é a ciência e fazer essa máquina parar de dentro pra fora, fazer essa máquina engasgar. Você entra, você vira um pedaço dela, e aí você faz a máquina emperrar. Então existe essa outra forma de resistência, que é entrar dentro do pensamento científico, e é aí que eu acho que é mais interessante. Legal. Mas assim, toda forma de resistência é válida. Ou seja, até hoje, esse vínculo das mulheres à bruxaria representa, de certa forma, uma violência simbólica à capacidade das mulheres de ter racionalidade, e claro, de desenvolver pesquisas científicas. Então é preciso tomar um certo cuidado com esse discurso, e prestar bastante atenção de onde é que ele tá vindo. As pessoas estão dizendo que as mulheres são bruxas? Por quê? Hyde Breuer vai dizer que a imagem da bruxa demonstra uma insegurança com relação ao papel social das mulheres durante o mercantilismo. Essa ansiedade cultural gerou uma estigmatização e uma punição, simbólica e física, de mulheres que não conformavam ao papel social que as mulheres deveriam exercer na época, que é a de cuidar dos filhos, que é ser maternal. Ela faz um trabalho comparativo entre as representações literárias de figuras de usuários de magia entre os séculos XII e XVI. No início, por volta do século XII, usuários de magia não eram representados de forma ameaçadora, como as representações que surgiram logo depois que casos de bruxaria começaram a ser julgados pelos tribunais. Nessa época, a representação de figuras mágicas, especialmente as bruxas, se tornaram mais extremas e até sinistras. No século XV, a quantidade de escritos que vinculavam mulheres à bruxaria e atividades diabólicas aumentou muito. E surge aí o principal exemplo disso, que é o Maleos Maleficaro. O que que é o Maleos Maleficaro? Não tem ideia, tem que decidir isso. Então, é um livro do século XV, que esse é o título, é um pedaço do título dele em latim, o título é super grande, que é um título que ele, é tipo, é um livro que é muito, assim, ah, você vai falar sobre a história da bruxaria, ele é um dos principais títulos. Ele foi usado como referência para julgar mulheres, ou ele foi depois um relato de vários casos, bem depois dessa perseguição acontecer? Ó, porque na real, ele é mais como se ele fosse um manual pra inquisitores, tipo, de como é que as mulheres deveriam ser julgadas. Ele é um manual que é, tipo, ele é famoso por ter sido verdadeiramente cruel, e, tipo assim, de falar de tortura, de morte, sabe? Ele é um negócio pesado, ele é um manual de violência às mulheres. E ele associa diretamente a bruxaria e os arsemonistas às mulheres. Então, tipo, ele tem esse papel de vilanizar as mulheres enquanto agente de bruxaria. Caramba! Mais alguma coisa, né? Pra surpresa de absolutamente ninguém, tem um álbum de uma banda de death metal com esse nome. A imagem da bruxa, tanto em contextos legais quanto em contextos literários, servia como um aviso pras mulheres. Fique em casa, cuide de crianças, não seja curiosa, afaste-se dos livros, não se associe a outras mulheres. Ou o preço que você tá correndo risco de pagar é o de ser enforcada ou morta numa fogueira. Acontece que, como a Hyde Breuer vai nos lembrar, essa bruxa da renascença ainda assombra a contemporaneidade. Nós vemos essa bruxa assustadora nos filmes da Disney. Nós nos vestimos como elas em festas de Halloween e outras festas de fantasia. Nós lemos sobre elas em histórias de fantasia e de terror ou filmes de terror. E nós evocamos essa imagem icônica delas em forma de gargalhada. Ah, que a gente vê uma série sobre elas na Netflix. A figura da bruxa serviu como muito tempo para um aviso sobre o que as mulheres não deveriam fazer. A ideia era prevenir que as mulheres fossem atrás de conhecimento, evitar que elas se organizassem e impedir também que as mulheres agissem contra as restrições e as proibições que a sociedade patriarcal nos impõe. Hoje, a gente pode olhar pro passado e ver na história da Caça às Bruxas um lembrete de como é que as mulheres podem abalar o status quo. Indo atrás de conhecimento, nenhum livro deve ser proibido a você. Nos organizando, muito da nossa força está nas mulheres ao nosso redor. A imagem da bruxa não deve causar medo na gente, nem desgosto pelo conhecimento científico. Muito pelo contrário, que as bruxas nos inspirem em curiosidade, união e coragem. Sejamos todas bruxas. E aí, o que você pensa sobre tudo isso? Hoje eu tenho um pedido um pouco diferente pra fazer. Qual produto de mídia a gente ainda não discutiu aqui no canal e que você gostaria de ver? Deixa pra gente nos comentários. Se você ainda não sabe, esse canal sobrevive graças à contribuição de pessoas generosas que ajudam na nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Catarse. São tempos cada vez mais difíceis pra produzir conteúdo como a gente vem fazendo no YouTube. Então considere nos apoiar. Um abraço especial pra todo mundo que já nos apoia e até a próxima.